Música Salve, começa a Coração do Musical. No programa de hoje, a gente está recebendo o cantor, compositor e comunicador Demetrio Xavier. Música Vengo desde o olvido, toro serrano. Música Para ver se mato penas, carnavaleando. Música Para ver se mato penas, carnavaleando. Música 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 Los dos solitos, quiero trampearte el alma, conmigo al licho. Quiero trampearte el alma, conmigo al licho. Tu pañuelito al aire, busca consuelo, mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. El galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando. E aqui no Centro Musical, para a nossa honra, para o nosso orgulho, Demetro Xavier. Baita intérprete e um cara que sabe tudo da música platina. Demetro, prazer enorme te receber aqui no programa. Prazer imenso, muito bom, muito bom ouvir pela primeira vez aqui. Que legal. Cara, eu quero saber o seguinte, tu é gaúcho? Sou porto-alegrense, sou porto-alegrense. Gosto de dizer assim, para falar em patriática, meu pago, sou da Cidade Baixa. Poxa, que nem que eu, que nem eu também, sou do Beco da Leão 13. Cara, mas tu tem uma paixão de longa data com a canção argentina, com a canção uruguai, com a canção crioula da Pampa, aqui também do Rio Grande do Sul, evidentemente. Sem dúvida. Cara, tu sabe que eu gosto de dizer uma coisa que eu acho que é importante. que mesmo que eu próprio, no meu trabalho, na música e no rádio, sempre esteja dizendo que tem todo sentido a gente ouvir, curtir e fazer, se for o caso, a música argentina, uruguaia, chilena, que a gente está mais ou menos numa aldeia comum, é claro que existem dificuldades. Quer dizer, a gente no rádio costumava, quando era guri, ouvir músicas em português, músicas daquela época, músicas que o mercado está digitando naquele momento. não é bem assim, não é tão fácil assim. Então, na minha vida, existem alguns momentos-chave que me aproximaram dessa coisa. E um momento é anterior a mim, que é uma pegada da minha família. A minha família, pelo lado paterno, foi pioneira naqueles primeiros momentos do tradicionalismo e se interessaram de uma maneira muito particular pela parte artística e se abriram e foram procurar as coisas castelhanas, entre aspas. Então, todos os antigos do tradicionalismo, o Nico dizia, o Paixão diz, as pessoas identificam que entre os Xavier era que rolava essa coisa castelhanófila. Até porque tinha umas amizades que aportaram algumas coisas e tal. Estou falando de anos 50, eu sou um cara que nasceu em 66, a família já não estava no tradicionalismo organizado, não achou muito o seu perfil e a sua cara, mas ficou essa herança aí. Depois tem um momento que um casal de tios mora no Chile, no final dos anos 60, início dos anos 70, como, aliás, tanta gente foi para o Chile naquele momento. Por que será, né? Por que será, né? Então, são pessoas que foram conhecer de perto a dependência socialista do Allende e que, ao mesmo tempo, saíram aqui em um momento de AI-5 barra pesada, né? Mas não eram exatamente exilados, então vinham, traziam som, traziam música, traziam outras coisas. E, mais tarde, todos nós, tu tem mais ou menos a mesma idade que eu, eu acredito, a redemocratização... Um pouco mais velho. É, mesma safra. A redemocratização do país passou por uma coisa latino-americana, né? Entraram as iniciativas lá da Bandeirantes de São Paulo, entra a Mercedes Sousa e a ideia de democracia e de derrubar uma ditadura passava por uma ideia continental de unidade latino-americana. E esse é o terceiro momento e talvez seja o definitivo. E eu me atraquei a interpretar estes autores. Só é assim que a coisa rolou, né? Teve um momento, um grande boom da música latino-americana em São Paulo, com o Grupo Tarancon. Aqui teve um movimento do... O CTG-35 da Ipiranga, lá no início da década de 80, era um troço, assim, era praticamente moda. Todo mundo, a gente saía lá de Teresópolis, a gente ia tomar cerveja lá e tava muito em voga ter os discos do Noel Guarani, desses pajadores, né? Sim. Esse movimento, esse momento, tu também te pegou numa largada, assim, também. Sem dúvida. Tu imagina aqueles últimos anos de ditadura. Pô, 84, se a gente considerar a democratização, oficialmente 85, né? Eu tô com 18 pra 19 ali. Mas é claro que a gente, em 82, 81, 80, já tava no bico do que começava a fazer aquele jovem Bebeto Alves, do que rolava com esses missioneiros feríssimas que foram atrás da vertente pajadoresca latino-americana, ou principalmente platina, mesmo que eles não sejam exatamente pajadores como era o Jaime, porque o pajador é o improvisador, é o repentista. Mas essa pegada do cantor solitário de violão e que fala do seu tempo, da sua gente, da sua história, tem muito a ver com a figura histórica do pajador. E Noel é isso, total. Senair Maiká é o cara capaz de aproximar as questões fundiárias do ambiente e da linguagem gauchesca. Isso aí foi forte. Imagina o final dos anos 70, em Cruzilhada Natalino, as questões da terra aparecendo cada vez mais de forma mais organizada e um cara que juntou as duas coisas. Pô, aquilo inquieta bastante, porque em geral todo mundo criticava o gauchismo e ainda o faz, dizendo e dizendo com razão que ele representa muito mais a coisa proprietária, latifundiária, um ideal de identidade que atende muito mais a esse lado. Pois bem, vem um cara como Senair e como Noel e viram isso do avesso. Fora a Castelhanada que começou a aparecer aí, meu querido Martim Coplas, um talento, uma fera, o Talo, o Dante e por aí nós vamos. Eu vi de uma garça mora, dándole combate a um rio. Eu vi de uma garça mora, dándole combate a um rio. Assim é como se enamora, assim é como se enamora, teu coração com o meu, teu coração com o meu. Lula, 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 luna 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 m'enguente. Luna, luna, luna llena, me enguante Anda muchacho a la casa y me trae las carabinas, gió Pa' matar a este gavilán, que no me deja caer La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna, luna llena, me enguante Luna, luna, luna llena, me enguante Demetrio, tu tem uma formação acadêmica que nota-se super erudita no que tange a ciência social, a preocupação no social. E é um tema, de certa forma, recorrente desses cancioneiros, desses cantautores que nós estamos falando agora. Nessa época, eu acho que na mesma época, tu fizesse uma gira, digamos assim, pela América. Queria que tu falasse um pouco dessa experiência e o que tu foi buscar nesses países vizinhos. Eu há muitos anos, há muitos anos, atuo e em determinados momentos atuei muito mais na Argentina e no Uruguai do que aqui no Rio Grande do Sul. A partir do momento que eu rompi a barreira do constrangimento natural de ir até lá cantar música, entre aspas, deles... Eu estou botando as mesmas aspas no início da nossa conversa, que é claro que eu digo que tudo nos pertence. Mas é claro que existe o fato de que eu nasci na Cidade Baixa com as contingências do meu momento e da minha época. Então eu tive que me aproximar, eu tive que informalmente ser um pesquisador para conseguir reproduzir de uma maneira fiel, fidedigna e não circense. Olha que bonito aquele estrangeiro que canta as nossas coisas. Ao contrário, militar na Argentina e no Uruguai como um cantor a mais, entre os outros. Consegui fazer isso desde relativamente jovem e faço muito, de fato. Na Argentina, sobretudo, a partir da minha amizade com o filho de Jupanque, que é uma amizade do final dos anos 90 e que a gente... Eu às vezes acho... Vou confessar uma coisa aqui, tomara que ninguém se ofenda com isso. Eu às vezes acho que os argentinos e uruguaios usam demais a palavra irmão. Chamam um amigo de hermano com muita facilidade. E não foi assim com o filho de Jupanque, não é assim comigo. Nós nos chamamos de irmãos porque nos sentimos irmãos. Efetivamente são. Não é um apelido. E isso faz muito tempo, a gente fez muitas coisas juntos. E no Uruguai é uma situação muito semelhante com o Carlos Paravis, que é o filho do Santiago Ocalar, que é um dos maiores músicos que aquele país teve. Então sim, atuei muito, conheci muito por lá, mas sempre com a intenção de trazer isso pra cá. Nunca pensei... Agora que me aceitaram como folclorista, como eles dizem, intérprete de folclore, e acham bom o que eu faço, vou viver lá, vou tentar gravar e ficar por lá e fazer minhas coisas lá. A minha ideia sempre foi fazer este discurso integracionista e de lugar compartilhado aqui. Que é uma coisa que eu fui acabar alcançando talvez mais no rádio do que no palco. Também é verdade isso. Tu tem algum tipo de sotaque? Eu acho que não. Mas como o uruguaio e o argentino recebem o teu castelhano? Porque ele me parece supimpa. Eu estou aqui tecendo loas pra ele. Eu certamente denuncio a minha condição de não hispanoblante, de nascença, quando eu falo. Quando eu falo, sobretudo, períodos mais longos. Porque daí alguma coisa da estrutura ou mesmo da fonética tu entrega. Mas cantando jamais. Cantando desde gurizinho nunca aconteceu isso. E tem um episódio muito legal. Quando eu não tinha viajado ainda, era bem novinho e trabalhava. Porque eu trabalhei muito com a música ao vivo, né? E eu trabalhava no recanto latino da minha querida Nina Moreno, né? E eu estava tocando lá e a moçada da mesa era castelhana, entre aspas, e apostou se eu era argentino ou uruguaio. Eles eram argentinos e uruguaios. E me chamaram e eu não falei nada. Fiquei quieto. E eles me disseram em espanhol. Nós estamos apostando a conta. Vai pagar a conta os argentinos ou uruguaio, dependendo se tu fores argentino ou uruguaio. E eu disse, em bom português, vocês vão ter que dividir essa conta. E os caras, não, até daqui. Então foi um espanto, assim, legal, bonito, que aconteceu ao longo de tudo. Acontece até hoje. Ao longo da minha carreira, das pessoas, ah, mas eu pensei que tu fosse nativo do idioma e deste lugar, deste sotaque. Mas eu, sinceramente, apesar de que isso era super importante, super grato pra mim quando eu comecei, depois de um certo ponto, eu às vezes vejo pessoas interpretando muito bem uma música de outro país com sotaque. Tem umas cantoras de bossa nova que eu conheci na Argentina, que são magníficas. Marina Santijan. Puro sotaque cantando. Mas é uma cantora de bossa nova, com tudo. E eu podia, daqui a pouco, fazer a fonética boa e não saber fazer uma tchacareira, uma samba, uma milonga do Jupan, que como se deve. Então, claro, a gente fica mais maduro e fica mais interessado nessas coisas mais essenciais. E agora, criatura do musical, uma canja com a cantora e compositora de Paysandu, a Uruguaia Ana Prada. E agora, criatura do musical, uma canja com a cantora e cantora e cantora e cantora e cantora. E agora, criatura do musical, uma canja com a cantora e 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 cantora. E agora, criatura do musical, uma canja com a cantora e 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 cantora. Até a dia, criatura do Title Acosta e cantora 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 e cantora. Nos vamos, nos vamos muriendo Nos da vuelta el reloj de arena Grano a grano pasó, pasó y se quiebra No conviene esperar, cada cosa es un tiempo Viendo el amanecer, nos vamos, nos vamos muriendo Nos da vuelta el reloj de arena Grano a grano pasó, pasó y se quiebra Gota a gota se van, minutos cayendo El tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Estamos voltando com o Senda Musical No programa de hoje a gente está recebendo cantor, compositor e comunicador Demetrio Xavier Todos los buenos cantores Cantan de puertas adentro Yo como no soy cantor Canto al sereno y al viento Todos los buenos cantores cantan por la madrugada Yo como no soy cantor No tengo hora señalada Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo Y en el cerro colorado Largo mis coplas al viento Por donde quieras que voy Soy árbol lleno de fruto Como plantita y mixtol Cuando encillo mi caballo Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Ya me he olvidado de las penas Camineaga, Santelena El churquirracho cortao No hay pago como mi pago Vive el cerro colorado A la sombra de un hortal Eu senti de repente, a uma moça que dizia, Sosiegue que vem gente. Te vou dar um remédio, que é muito bom para as penas, Grasita de guanamacho, meclaita com yerba boa. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, No tem metas en los montes y no ha salido la luna. Caminia a Santa Elena, el churquillo yo cortao, No hay pago como mi pago, vive el cerro colorao. Demétrius é muito conhecido na cena musical desde sempre, Na cena musical aqui do Rio Grande do Sul, Pela identificação com a tal Alpa Jupank, com o mestre. Tu chegaste a conhecê-lo pessoalmente, como foi isso? Isso foi uma aventura, uma aventura magnífica. Eu estive com ele duas vezes, se eu considerar uma saída de show, Quando eu tinha 15 anos em Porto Alegre. A segunda vinda dele ao Brasil, a primeira na Califórnia em 80, A segunda no Salão de Atos da URGS em 81. E eu estava lá, não estava na primeira fila, porque estava no chão, Tinha esgotado os lugares, e eu fui lá falar com o cara. Eu estava começando a conhecer aquela obra ali. Depois, eu fiz uma viagem sem grana, sem contato, Meio hippie, meio doido, sem ter certeza de que ele estava na Argentina, Porque ele vivia na França a maior parte do tempo, Para conhecê-lo. E consegui fazer isso. Fiz conexões, que é uma história longa. Olha, eu tinha estado no Uruguai, um mês antes, num programa de rádio, Com um sujeito que gostava muito de história do continente, de tradição e tal, Mas, na verdade, não era um historiador, era um diletante, mas era um juiz. Um juiz de Entre Rios, ali na Argentina. Quando, um mês depois de voltar, eu leio no jornal, O Juarez Sonseca botou uma notinha. O Jupan, que está com um programa de rádio na Rádio Nacional de Buenos Aires. Cara, já tinha tecnologia para mandar esse programa de Paris. E eu não fui perguntar para o Juarez se ele estava ou não estava, Se ele sabia ou não sabia. Eu juntei uma grana de um show, E de uma rescisão de contrato de uma carreira meteórica de bancário, Que eu tive, que durou seis meses. De uma carreira meteorítica, metafórica, meteorológica, Não sei o que foi aquela carreira. Durou seis meses. Eu peguei aquela graninha, mais um show que eu fiz, E me mandei pelado, quase nada de grana. Mas, antes, eu liguei para aquele juiz. Porque ele tinha me dito, Quando tu fores a Entre Rios, me procura, Vou te apresentar um soclorista, fica lá na minha casa. Porque eu não tinha grana para hospedagem. Eu liguei na cara de pau para o cara, Com um mal espanhol falado naquela época, Mais ainda nervoso. E o cara me respondeu, Me chamando de senhor ainda, Ou seja, cala a boca e vem. Não fique explicando. Para que as pessoas entendam, É como um estrangeiro que quer conhecer o Chico Buarque, Ter um único contato, em Alagoas. Vou lá. Eu fui lá. Quando eu caí na casa do cara, Ele tinha um amigo, Que era amigo do Jupan, Que tomava mate com o velho na segunda. Cara, era para te conhecer o cara. E aí, o cara me recebeu, Passou uma hora me recebendo em Buenos Aires. Só eu e ele. Depois me deu uma carona de táxi. Me fez um desenho de um negócio, De uma explicação de filosofia, Que ele me deu, Que eu tenho na parede. O guardanapo do bar, Onde nós nos encontramos. O café Las Tablitas, Perto do Hospital Militar, Lá em Palermo. O café não existe mais, infelizmente. E eu, para não te dizer que não tinha um tostão, A não ser a ida e a vinda, Eu levei o dinheiro contado, Depois de tratar por telefone, Para comprar o meu violão. A tal da guitarra, Rita Castelena, que eu digo, Eu comprei em 1990, Com 24 anos, Nessa ocasião. Porque até ali, Eu era profissional, Há anos, Atuando com violão emprestado. Violão emprestado, Do meu irmão mais velho, Violão emprestado, Do Vinícius Correia, Tremendo violonista, Do Batuque de Cordas, Hoje. Porque não tinha grana mesmo. E aqui eles, Vou tentar comprar um violão E conhecer o Jopank. Vamos ver o que rola. Rolaram as duas coisas. E o violão é esse aí. É esse aí. E a parceria tua com o filho do Jopank? Isso aconteceu, Porque em 94, Dois anos depois da morte do velho, Eu fui lá e fiz muito rádio na Argentina. Não como radialista, Não era radialista. Como músico. Dei muita entrevista e toquei muito. Em alguns lugares do interior. E na capital também. E o cara me escutou. E me conheceu de passagem em Córdoba. Um amigo comum, Me recebeu no seu programa de rádio, Na Rádio Nacional de Córdoba. Falecido já. Miguel Ángel Gutiérrez. Foi muito amigo de Jopank. Foi uma pessoa muito influente nesse meio. Isso foi em 94. Dois anos depois, Me chega um convite Para participar de algo que se chamou Enquentro Nacional Difusores del Folclore. Eu era o único não nacional lá. Eu era o único não argentino. A gente falou. A gente conversou. Eu, o que eu vou fazer aqui? Meio assustado. Mas acho que consegui contribuir Com o ponto de vista rio-grandense. Fazer uns cotejos Sobre tradicionalismo. Sobre isso, sobre aquilo. E, claro, correspondia a esse seminário Um espetáculo coletivo maravilhoso. Assim, teve grupo de baile Do Coqui Pajarim Saavedra. Teve Antônio Tarragorros, Victor Heredia. E os pequenos. E a gente também. Num palco imenso No Parque Centenário em Buenos Aires. E aquilo foi o batismo ali. Fui convidado pelo Coja, Pelo filho do Jopank, Que era o presidente da fundação A Tawalp e o Jopank. E a partir daí, A gente fez uma conexão. E eu vou dizer uma coisa Íntima, Mas certamente não secreta. Acho que ele não se incomodaria Em nada que eu dissesse isso. Aliás, espero. Mas o filho de Jopank Se profissionalizou como músico Por insistência minha. Não é nem por influência. Por insistência. Eu ouvia... Tocava. Tocava. Mas não profissionalmente. Nunca. Nunca. Compunha maravilhosamente, Como compõem. Fazia um violão básico E tocava um pouco de piano Que ele aprendeu Com a grande pianista Que era a mãe dele. E aí eu digo Tia, mas tu tem que ir pra cancha, né? Tu fica fazendo isso em casa. E ele disse Pois é, eu fico meio inibido, não sei o que. Eu disse pra ele Olha, eu vou te fazer uma metáfora De uma área que eu não domino E não conheço. Mas uma metáfora de brasileiro. O filho do Pelé Foi jogar no gol. Achou mais confortável. Porque, pô, ser filho do Pelé E entrar na cancha Não é assim, né? Então dá pra entender. Agora, começa Faz com as tuas coisas Tuas composições são lindas. E aí houve uma coisa engraçadíssima Porque ele me disse assim Mas então tu achas Que eu posso pegar meu violão E me lançar profissionalmente? Eu digo assim Não, eu não falei no teu violão. Eu acho que tu pode cantar E levar tuas coisas Mas descola o violonista. E ele fez isso. E ele tá gravando Compondo cada vez mais Cantando as coisas do pai também. E é um excelente artista. Que tinha essa situação De constrangimento Pelo tamanho da figura do pai dele. E hoje a gente tem uma amizade Realmente de irmãos. Como eu gosto muito Dos meus irmãos E tenho os vários É difícil eu chamar um amigo de irmão E aquele lá é. Eu tenho tantos irmãos Que não os posso contar Eu tenho tantos irmãos En o valle, na montaña Em a pampa e no mar Cada um com seu trabalho Com seu sonho Cada um com a esperança Adelante Com os recordos detrás Eu tenho tantos irmãos Que não os posso contar Gente de manos calientes Por isso de La amistade Con um reço Para rezá-lo Con um choro Para chorar Con um horizonte Que sempre está mais além E essa força Para buscar-lo Com tesão E vontade Quando parece mais perto É quando se aleja mais Eu tenho tantos irmãos Que não os posso contar E assim Seguimos andando Curtidos de soledade Nos perdemos por o mundo Nos volvemos a encontrar E assim nos reconhecemos Por o lejano mirar Por as copas que mordemos Semillas de imensidade E assim seguimos andando Curtidos de soledade E nos outros Nuestros mortos Pa que naide que de atrás Eu tenho tantos irmãos Que não os posso contar E uma novia Muito hermosa Que se chama Libertad Demetro Xavier Um músico super conhecido Reconhecido como um grande intérprete Tem um dos festivais mais importantes Do Grande Sul e do Brasil Sem sombra de dúvidas É a Califórnia da Canção E é o sonho de 10 em cada 10 compositores É ter uma caliandra de ouro Na sua estante lá Compositor Demetro Xavier Ganhou uma caliandra Verdade Tá lá o passarinho Que aliás Eu não sabia Ou não lembrava Que seria mais injusto ainda Mas é a criação do Paulo Ruscha O troféu Ah do Homem de Preto Impressionante né Ele era artista plástico também Não sabia disso E a caliandra é a criação dele É lindo É lindo Até porque a caliandra O bicho Tem aquela atitude Do V Mas daquele V De quando a gente tica Alguma coisa num relatório Que agora na informática Tá na moda de novo Porque ela levanta o corpinho E a cola Mais ou menos em V né E isso dá aquele movimento bonito Naquela Naquela obra do Paulo Ruscha Mas o que aconteceu ali Eu compus Meia dúzia de músicas Na minha vida Não sei quantas são Mas são realmente muito poucas E aproveitamento bicho Tá louco cara Eu gosto de escrever Isso sim E quando eu quis fazer uma música Eu coloquei a melodia também Até porque era pra meu consumo Não era uma coisa com intenções O caso da sanga do Pedro Lira É muito legal Porque eu escrevi aquelas Quartetas né Aquelas quadras Pra me experimentar Escrevendo quadras Porque eu sou falador Então é muito mais fácil Pra mim usar uma estrofe maior Mas eu sei que o povo Escreve Escreve não Porque é literatura oral O povo cria muito em quadras Assim coplas E eu queria experimentar isso da copla Né Então eu tentei ali E ao mesmo tempo Eu tava motivado Por uma frase De um grande amigo Campeiro Um homem velho Que me disse Eu morava pra fora A 50km daqui No Parque Eldorado E ele me disse Tu já viste que ali Na sanga do Pedro Lira Sempre tem encerração Qualquer hora que tu passar Bom O que que eu penso disso Que do ponto de vista meteorológico Isso é um absurdo Não é possível Com vento Com neve Com chuva Vai ter sempre aquela encerração ali Mas eu adoro essas coisas Porque justamente Quando tu falavas Da formação acadêmica A gente Na academia Aprende a ser muito relativista E a gente tem todas as ferramentas Pra isso Se eu afirmei aqui Que o Ruschel Foi o autor do troféu Da Caliandra Qualquer pessoa Que tá escutando Vai dizer Vou conferir Vai no Google Vai no professor Vai no livro Vai no colega Imaginemos assim Há 150 anos atrás No meio da campanha A tua avó dizia Se tu comeres isto Com aquilo Tu morres Onde é que tu ia tirar isso a limpo? Como é que ia? O negócio era não Comia melancia com luva Manga com leite Não tem essa de relativizar Às vezes o absoluto É uma bela forma De construir conhecimento E no caso do conhecimento pessoal É uma forma válida Do conhecimento popular Perdão É uma forma válida E que tem que ser respeitada Então eu gosto desse papo Cavalo tubiano É caborteiro Pronto Ninguém viu Um cavalo gateado Ser Reprodutor de cabanha Podem ser muito bom Mas nunca Aí o outro diz Cavalo, tordilha É bom pra água Pra nadar Donde essa certeza? Né? E que bela certeza Eu fiquei com aquilo E fiquei pensando Talvez nas coisas A gente nunca sabe No que que tá pensando Tu que compões muito mais A gente não sabe No que que tá pensando Quando a coisa sai Né? Mas eu acho Que eu tava pensando Nas coisas que são Corruptíveis Que se podem perder Que se podem perder Ou Ou Volatilizar E nas que não Nas que lá estão E lá estarão Né? E uma coisa que eu não pensei E que uma vez uma pessoa Do público me disse É que adorava o fato De que a coisa mais sólida Dessa composição Fosse uma acerração Que é algo tão etéreo O que sempre está O que não se perde É uma acerração Mas o mais bonito Da história da música É que o cara Que eu mais admiro Como melodista Neste estado Que é o Marco Aurélio Vasconcelos Que é o cara Que fez a melodia De cordas de espinho E podia ter feito Só isso Né? O cara pega E escuta E gosta Diz Dá pra botar uma música Nessa tua quadrinha Imagina Eu com 12 anos Tava babando Vendo os posteiros Nos primeiros Unimusica No meu colégio No colégio de aplicação No pátio E eu digo Cara Vai nessa Depois quando ele me disse Vamos inscrever Na Califórnia Eu disse Tu tá louco? Tá louco? Porque não tem nada Nessa temática Que costume haver Nas músicas de festival Preconceito meu Desconhecimento do festival Eu não sou Não frequento o festival E o sucesso foi incrível Mas é uma música Do Marco Aurélio Vasconcelos Que ganhou A Caliandra E mais alguma coisa lá? Caliandra Letra Arranjo do Caminha Marcelo Caminha também A gente cortou Pelo gordo Né? Que mais Linha de manifestação Rio Grandense Melhor Melodia Ganhamos pilhas Saímos de caminhonete De troféus lá Me senti Me senti O vencedor Porque essa Essa Referência da Califórnia Que tu Que tu citaste Pra nossa geração Ela é realmente Muito intensa Ao mesmo tempo Havia várias feras lá Competindo Né? Competindo da maneira Mais saudável Me saudaram muito De uma maneira muito legal E ao mesmo tempo Repito Confirmar e consagrar Uma parceria Com um cara Como Marco Aurélio Vasconcelos Isso foi A grande Caliandra Foi essa Uma parceria Tem coisas que sempre são Tem coisas que ninguém tira Sempre haverá serração Na sanga do Pedro Lira Não importa se é verão Tanto fácil o vento vira Passarás com serração A sanga do Pedro Lira Pode a lei virar mentira Pode o sim tornar-se não E a sanga do Pedro Lira Ainda terá serração Se um homem der razão Provar que a terra não gira Não negará serração Da sanga do Pedro Lira Pode ir-se embora traíra Pode morrer o chorão Na sanga do Pedro Lira Ficará acerração A quem tema assombração Tem quem já viu Curupira E eu creio na acerração Da sanga do Pedro Lira Viu o mundo numa pira Ardendo num vermelhão E a sanga do Pedro Lira E a sanga do Pedro Lira A tapada de serração Nada mais causa impressão Nada a ninguém admira E nada ergue a serração Da sanga do Pedro Lira E a sanga do Pedro Lira Eterna corre a paixão Sob a fumaça da ira Igualzinho a serração E a sanga do Pedro Lira Tem coisas que sempre são Tem coisas que ninguém tira Sempre haverá acerração Na sangra do Pedro Lira Demetro, tu tem, sei lá, mais de 30 anos de carreira musical Até de idade mesmo De idade eu já tinha notado Mas são dois discos fonográficos Não que exista essa necessidade Muito menos hoje de uma mídia tátil física Mas tu tem dois discos Eu queria tu falar sobre eles E a importância deles Porque um deles foi um poema Do Jopank Que tu traduziste em português Foi em espanhol e português Em bilingue, né? E o primeiro disco foi de 98 Oito, oito É, de fato, eu não me dediquei a isso Não busquei essa coisa do registro Em disco Não foi algo que eu tenha buscado desde que comecei a tocar Eu tava muito interessado nesse tipo de trajetória Que eu tava te falando De andar com o meu violão Por onde, pelos lugares onde se produzia essa música Que eu queria interpretar E eu fiz muito isso Mas, de fato, em 98 eu fiz o Camino Que não é um nome casual, é claro Nem é um nome que se refira só ao meu caminho O Camino é uma obsessão temática de Atahualpa Jopank Como também o silêncio E algumas outras coisas-chave Que compõem a visão e o discurso dele permanentemente Então, por isso o Camino Demetrio Xavier interpreta Atahualpa Jopank Um disco independente que tinha um sucesso muito legal Nas mostras de CD independente Que a Nancy Araújo, a Flora Almeida O Márcio Zé O Márcio Organizavam naquela época Foi muito legal A gente foi à festa lá de Canela Sempre era um disco celebrado Mas eu nunca deixei de ter a lucidez De que era um disco celebrado em grande parte pelo autor Eu não estou fazendo uma falsa modéstia Eu acho um bom disco Eu acho que ele está bem feito A gente comentava há pouco Entre nós aqui no famoso off Que nem sempre a gente gosta de se ouvir E eu levei uns 10 anos para ouvir o Camino depois E obrigado pelo Carlos Paravista A gente viajando dentro do Uruguai E ele botou e me fez ouvir Porque quem dirige é ele Eu não tinha como pular de dentro do carro Ele é um gordo enorme, forte Digo, não dá nem para brigar com ele Eu ouvi o Camino e aprendi a gostar E acho sério Acho que está bem feito aquilo ali Mas eu sei Que com o nome desconhecido Ou pouco conhecido Numa amostra como aquela Eu não tinha competidor Nesse estilo de música Então as pessoas gostam da obra de Jupank Também vai haver outros indicadores Vai haver o fato De que os compradores da obra de Jupank Costumam ter mais poder aquisitivo São pessoas mais velhas Do que aqueles que gostam Do rock and roll maravilhoso Que estava representado ali Então não deixei que aquilo fosse Me deslumbrasse de nenhuma maneira Mas na época Com muita frequência nas feiras Eu era o mais vendido Com números muito legais E o Camino teve essa trajetória Andou muito por aí Está na Argentina Está no Uruguai Toca em rádio Mas está esgotado Tem que ser relançado Tem que ser refeito Por uma questão de organização Ou desorganização minha Pessoal Foi absolutamente Pessoal a produção Naquela ocasião Em 2005 Eu peguei O poema El Pajador Perseguido E fiz a única tradução integral Que ele tem no mundo Ele foi traduzido Parcialmente Para o francês Para o japonês Até para o Kichwa Mas eu fiz A única tradução integral Acho Imagino Que tive uma grande facilidade Como rio-grandense Por algumas semelhanças De ambiente Disso e daquilo Mas eu não sou um tradutor Foi um músico Fazendo uma tradução E fiz Uma edição bilingue Está em português E em espanhol Mas isso foi Uma tiragem fechada Com o apoio Da Copessu Na ocasião Através da Lei Rouanet Da fundamental Lei Rouanet Da importante Lei Rouanet Tremenda ferramenta Que tem que ser Sempre mantida Pura, limpa E depurada De todos os De todos os malfeitos Que rondam Todas as iniciativas Que envolvem dinheiro Mas que em si É um instrumento maravilhoso E foi um belo disco Em 2005 Mas também Com essa característica De coisa cerrada E que também Tem que sair de novo E agora Estamos em processo De gravação Essa é a pergunta 98, 2005 Pô, 2016 Tá na hora, né? Eu acho Tá bem Não Que pé tá Pré-produção Pré-produção Mas tudo agendadinho Com uma equipe fera Vai ter a mão Do Pedrinho Figueiredo Nessa história Tem a produção Do Márcio Gobato Isso é um Fundo Pro Arte A gente ganhou O Fundo Pro Arte E eu vou trazer Algumas feras E tenho o orgulho Tenho a satisfação De trazer feras Que não são conhecidas Aqui ainda E que eu conheço Muito bem Por exemplo Golondrina Ruiz Golondrina Ruiz Eu já me apresentei Com ele em Porto Alegre Já trouxe ele No lançamento Do Pajador Perseguido São Pedro Lotado Ele arrancou Um aplauso interminável Das pessoas Ele é uma encarnação Do sábio gaúcho Do sábio rural Do sábio ancestral E ele não é Não é um estilo Uma balaca isso Ele é realmente isso Então ele recitando Um texto É uma coisa inesquecível Além disso É um grande músico É um grande cantor Um homem velho Um barbão branco Sério Feito um facão Que não faz aquelas coisas Afetadas dos recitadores Aqueles exageros Que alguns fazem Não Ao contrário Diz um texto Com uma compreensão Recria um texto Vai estar fazendo isso comigo Vai estar uma cantora De Bagualas Pesquisadora E cantora Dessa manifestação Bem indígena Da pré-cordilheira Se chama Laura Peralta Canto com caixa Aquela coisa A gréce seca Vai dar essa cor Também para algumas partes Do disco Uma magnífica cantora Uruguaia Chamada Maria Helena Melo Que é um vozerão De Contralto Ou de Meso Mas com Uma carne Naquela voz Absolutamente impressionante Vai estar Um Percusionista Um bombisto Como dizem Os argentinos Folcloristas É um machismo Engraçado E até bonito Eles não querem dizer Que são bombista Já que ele é homem Então Popularmente Não se diz Eu sou um guitarrista Que é o certo Gramaticalmente Lá também Eu sou um guitarristo Então vou trazer um bombisto Que se chama Raul Noriega E que é Um monstro Um cara que fala Através do bombo legueiro Né Não faz aquela coisa Pirotécnica Não faz aquela coisa De malambo De churrascaria Que muitas vezes A gente vê O bombo reduzido A isso Muito pelo contrário E fora As ferinhas daqui Marcelo Delacroix Amigaço Parceiraço E A pessoa Que tem uma admiração Minha Pelo cantor Que é Pelo compositor Que é Absolutamente incondicional E O Marco Aurélio Vasconcelos Não vai me deixar na mão Na hora de cantar Porque depois Da sangue A gente tem várias parcerias Não vai ser a sangue Que a gente vai fazer Junto ali Vai ser uma outra Vai ficar Fica de bônus surpresa aqui Previsão de lançamento Início de Do ano que vem Por uma questão De praticidade Do calendário Vai estar tudo Pronto E encaminhado Mas provavelmente Em abril Do ano que vem Já te compromete agora Que o nosso público A lançá-lo aqui no programa Aqui no Sena Musical Certamente E o nome do disco Cantos do Sul da Terra É uma questão de justiça De meta, querido Valeu 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 Então tá Até o próximo Sena Musical Com muito mais som Até lá Eu sou cantor de estos llanos Donde o vento não reposa Donde o vento não reposa Em Brasil castelhano E aqui Eu sou senovio rosa Em Brasil castelhano E aqui Eu sou senovio rosa Uma vez que ia de apuro E que não chegava nunca Em boca de la yala Se me atravesou a luna Em boca de la yala Entre o céu E a laguna A mi me gusta cantar Donde haya cantores buenos Que cantar Es lo de menos La cosa é saber cantar No é cuestión de acomodar Ni emparejar La garganta Hay que sacarse la manta Y mostrar el argumento Muchas veces sofre el viento Pero pocas veces cantar Aí vem salindo o sol Como fundo de barril Como fundo de barril E deve traer boa caña Porque vem do Brasil E deve traer boa caña Porque vem do Brasil Pa' este no hay guardaduaneros Ni milicos de fusil Ah, ponchito de los pobres No te has de olvidar de mí Ah, ponchito de los pobres No te has de olvidar De mí Suena, guitarra querida Que aqui empiezo a otro cantar E tus cuerdas le han de dar dolor De tu alma escondida Al salir de mi guarida Salí buscando mi sino Atento al cruce camino Que tratan de embarullarme Pero nadie va a enredarme El rastro de mi destino Yo soy cantor de estos llanos Donde el viento no reposa Donde el viento no reposa En el Brasil casteliano Y aqui soy Senovio Rosa Y en el Brasil casteliano Y aqui soy Senovio Rosa Sin Emmanuel Y significa El peito no reposa Segunda Sincrono P joye ket E significa Etienne